Na última sessão ordinária de 2020, a Câmara Municipal aprovou por 15 votos a 2 as contas anuais da Prefeitura de Araraquara referentes ao exercício de 2016. A maioria dos vereadores seguiu o parecer emitido pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. O Tribunal de Contas fundamentou seu voto no déficit financeiro apresentado no recolhimento parcial do PASEP, no suposto descumprimento do artigo 42 da Lei de Respondidade Fiscal. Com relação à suposta falta de dignidade das peças contábeis, essa comissão de imediato concluiu que a falha é formal e não tem o condom de ocasionar a desaprovação das contas da Prefeitura, razão pela qual tal argumento já é refutado de pronto. A comissão chegou ao ponto de que devemos aprovar a conta do ex-prefeito Marcelo Bardieri de 2016. Com isso, foi rejeitado o parecer prévio desfavorável à aprovação feito pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas não julga, ele aponta de maneira técnica, de maneira formal. Cabe ao vereador depois fazer a análise para fazer o julgamento, que foi o que acabou sendo feito aqui.